Haja alegria Haja Casal Garcia Está situado na Praça Marquês de Pombal, no centro de Lisboa e é um espaço único na cidade. O BES Arte e Finança oferece a possibilidade de apreciar arte contemporânea e aceder aos serviços do banco, tudo no mesmo sítio. O BES Arte e Finança é um espaço aberto, gratuito, que a ideia foi juntar um bocadinho para o público em geral a hipótese de vir fazer outra coisa que não só ver arte e também ver uma exposição de arte. Portanto, é um espaço aberto, tem uma área de restauração, tem o balcão do banco e depois tem uma área expositiva. O BES Arte e Finança nasceu para albergar a coleção de fotografia do banco e nasceu em 2008 com esse intuito. Tendo sempre a exposição de fotografia em permanência, começámos a ter uma série de iniciativas culturais que acabaram por ser um marco na agenda da cidade. Essas iniciativas passaram pela música, pela dança, pelas artes plásticas e sempre com um conceito de acesso livre, entrada gratuita. Todos os eventos culturais são gratuitos. Por ali já passaram nomes como João Gil, Novel Vague, Amália Urge ou Legendary Tiger Man. Nós temos tentado fazer um conceito inovador em Portugal que se chama Residência Artística. O que é que acaba por acontecer? Os artistas passam aqui uma semana e vão ensaiando todo o espetáculo que acontece no fim dessa semana e esses ensaios são abertos ao público em geral. Ou seja, o público tem um contacto completamente diferente com os artistas porque chega aqui e vê qual é que é o treino todo que eles têm que chegar até a um espetáculo. Mais escondido do olhar dos visitantes está o acervo de fotografia, constituído por cerca de um milhar de obras. Esta é considerada uma das mais importantes coleções europeias de fotografia. A ideia da coleção foi fazer uma coleção internacional, não baseada nos artistas portugueses porque achámos que era preferível para os artistas portugueses estarem inseridos num contexto internacional não por serem portugueses, mas por serem bons. E portanto, o que nós tentamos é juntar o máximo de artistas internacionais de todas as idades e de todas as culturas que tenham alguma coisa para dizer e funcionamos muito mais pelo diálogo entre as obras do que propriamente por ter grandes séries de cada um dos artistas. Todos os anos é feita uma exposição com peças da coleção. O BES Arte e Finanças apresenta também regularmente exposições temporárias. Temos quatro exposições por ano grandes, depois temos mais umas pequenas. Agora neste momento temos a exposição do José de Medeiros, que é uma exposição de um artista brasileiro sobre o Rio de Janeiro, sobre os anos 50 do Rio de Janeiro, a época dourada da Bossa Nova e que eu considerei muito interessante e é o abrigo do ano do Brasil em Portugal e de Portugal no Brasil. E achei muito importante mostrar porque é um Brasil que nós não conhecemos nada e que já não vamos conhecer porque já não existe. Mas o José de Medeiros foi muito influente em todo o cinema, portanto, o novo cinema brasileiro e portanto, considerámos muito importante mostrá-lo aqui. Estamos no Financial District de Lisboa, não é? Portanto, estamos no centro de Lisboa. A maior parte das pessoas que cá vêm são empresários, homens de negócios, que têm o escritório aqui e que normalmente não têm tempo ao fim da tarde para ir ver uma exposição, então, à hora do almoço, vêm aqui, almoçam e aproveitam e vêm uma exposição, relaxam um bocadinho. Fica a sugestão. Fica a sugestão. Legenda por Sônia Ruberti